Aê! Mais um super vídeo e agora a ideia é falar sobre um gel de banho super econômico e uma delícia. A gente tá usando aqui, nossa, que incrível. Textura legal, a cor dá pra você deixar como hoje citilante ou assim prateado e é muito legal, gente. Facinho de fazer. Você não vai usar a famosa base de sabonete líquido, a base gel que a gente usava, você vai fazer a base. Como assim? Nós vamos usar a tal da goma xantana, que é uma goma natural, que faz um gel bem gostoso. Dá até pra deixar mais grosso colocando mais goma. Aqui, ó, na receita a gente tem uma colher e meia de sopa, que representa 15 gramas. Só que como usar essa goma xantana? É bem legal. Pra que dê certo e não empelote, a gente vai pegar e vai colocar algum produto oleoso, que a gente percebeu que misturando ela com produto oleoso, seja essência, seja a glicerina abdestilada, você consegue uma resposta bem rapidão. Ó, 50 ml de glicerina abdestilada vegetal. E vou colocar aqui, ó. Perfeito. O que que eu faço agora? Dá pra ver aí, ó? Ó, vou fazer isso, hidratar. Hidrata bem facinho, gente, ó. Não chega a empelotar. Por mais que esteja, né, esse montão de pó em um líquido, olha aí, olha como ela dissolve muito fácil. E aí, o legal é que a gente tem que usar essa palavra mesmo. Hidratar. Hidratar a goma xantana. Vou pôr aqui, ó. Vou girando. Ai, se a amida de milho fosse assim, né? Se nossa maisena fosse fácil desse jeito. Já deu. Nem um minuto. Ó. Mexer mais. Olha que legal. E ainda ela vai hidratar mais. E vai ficar top. O que que eu quero que esse produto tenha? Então aqui é a goma xantana. Ela vem num pote assim. Vem sem grana, mas acaba ficando barato, porque dá pra gente usar pra sete receitas dessa, praticamente um desse. Tá bom? Então, ó. O que que eu vou precisar? Vou ser bem prático. Vou pegar um becker maior. Vou por aqui. E eu vou jogando as propriedades aqui dentro. Então, ó. Vou jogar a nossa goma já hidratada. Dá pra ver que ela já hidratou todinha. Aí. Faz diferença. Agora, esse é um produto que vai água. Então eu aprendi que toda vez que você tá formulando algo que vai água, precisa de conservante. E se não vai água, não precisa. Tá? Então o que que a gente vai colocar agora? O nipaguide. A gente vai colocar 10 ml, que já é o suficiente pra essa receita, tá? Esse é um conservante verde. Um conservante sem parabeno. E algumas pessoas procuram. Então, se você tem aí clientes que procuram um produto sem parabeno, a gente tá tentando tirar de todo o que a gente consegue, tá bom? E quando tem, a gente abriga. Então, ó. Tá aí. Glicerina já foi. E o conservante já foi. Vou colocar negatante. Agora, eu vou colocar a fragrância. A mistura dessa linha é 50% New Azarol, 30% Avacaxin Cautas e 20% Couros. Mas você pode escolher só um cheiro e colocar só um, tá? Aqui já tem, assim, 70 ml na fragrância. Agora, nós vamos colocar 120 ml de extrato. Pra essa linha, nós temos a Própolis. Eu vou colocar metade. Esse extrato de serenadão é o extrato mais caro, porque olha só a concentração disso, tá? E a límpida. Dois. Ó. Mas se você não tiver, ou quiser, às vezes, economizar, você pode usar o Bar Batimão, tá? Ele também tem função antimicrobiana, bactericida, tem várias funções bem legais. E a camomila, tá bom? Então, extratos glicerinados já foram. Vai trazer agora a parte de cicatrização, tudo que precisa pra pele do cara. E agora, a gente vai pro espumante. Já que é um sabão, até agora, a gente colocou nada que faça espuma, correto? Então, agora, ó. Eu vou colocar aqui 250 ml. Aqui foi 150 ml, tá? Sebeck, vai legal, porque a boca é mais aberta, vai pra vocês. E para e-mail. E mais 100 ml. O litro, pode ser pelo laudio de milho? Pode. Eu não lembro. Tá? Você acaba deixando a receita mais em conta. Mas não é uma receita cara. O litro, a gente viu, com o Covid-6, né? Hoje. Eu ia falar hoje, em julho de 2021, né? Esses dias, eu ia não saber o que é onde a gente tá. A gente fica aqui no mundo do sabão, nessa bolha. Literalmente, a gente não sabe o que acontece, às vezes, lá fora. Gente, a gente fica aqui gravando pra vocês, às vezes, cai o mundo lá fora. Quando a gente sai, a gente fala, gente, aconteceu alguma coisa? O pessoal, você tá louco? É a gente aqui, ó. Vivendo. O que eu vou pôr agora? Um litro e meio, ó. Já foi 500ml aqui, tá? Essa mistura toda que a gente colocou. Espumante, hidratante, perfume, conservante. É o que tem aqui, correto? Então, ó. Você pode misturar. E agora, vai um litro e meio de água mineral. Se quiser usar a destilada, pode usar também, tá? Mas, lembra sempre que a destilada não tem os minerais que protegem a água. Que faz diferença. Agora, vou trocar por uma espátula maior, que a minha quase que sumiu ali bem. Agora, ó. Mistura bem. E aí? Você vê que tá? Tá aqui, né? Acho que deu ruim, não é? Vai ficar grossa? E aí, o que eu faço? Será que eu já coloco cor? E aí, a gente deixa a expectativa de se vai dar certo pro fim. Vou colocar. Uma, duas, três, quatro, quatro. Olha só a gotinha de caída. Pigmento, tá? Ah, posso usar corante? Pode. É que o pigmento, ele fica mais escuro, ó. Acho que a minha gente vai pegar dentro. Agora, vou colocar uma colher de sofrão. E meia calabrata. Vamos ver como fica. Não vou bater ainda com isso, porque só vai subir todo esse pozinho, tá? Ó. Vou pegar a metade aqui, gente. Misture. Olha. Que lindo. Agora, vou fazer assim, ó. Qual que é o segredo? Bater com o mix. Quando eu bater isso aqui com o mix, vai engrossar, porque a gente vai realmente diluir a goma chan-tranca aqui. Mas já tá engrossando, mas já dá pra vir, né? Ah, isso dá pra vir. Ah, já tá virando uma bola. Um gel. Olha lá. Legal, né? Porque a gente ficava tentando várias coisas de gel e não conseguia. E agora que eu vou mochantando, resolveu totalmente nossa vida. Vamos lá. Vou pegar o mix e vou bater isso. Tanto pra diluir bem a nossa metade. Gente, sabe aquele histórico que eu coloquei no chan-tranca, coloquei o óleo, misturei? Você poderia ter colocado a mica ali, né? E já dilui a água igual a outra, tá? Não ficaria empelotado. Mas quando eu vou bater com o mix, ó. Ele já não fica mais empelotado. Ah, sabe o que pode fazer isso aqui? Aqui a gente colocou um pouquinho. Ah, não bloquei. Pode fazer esse pão concreto. Será que a gente pega um pouquinho? Não. Olha, pra quem tava aí com dúvida de se isso aqui ia virar gelado, bate lá embaixo, vem subindo, ó. Vem subindo, só pra gente poder misturar tudo. Olha o que eu faço. Eu vou rodando e vou descendo. Andar de baixo, mais um andazinho, ó. Mais um, tá vendo? Até cheio lá embaixo. Só que o processo de manipulação fica bem legal. Tá vendo? Ah, é, 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 é. Semente você te gosta muito, tá? É bem legal. Ó. ó, sem zarrilas, tá, uma verde e uma de marrom, só, tô gozando com a cara que às vezes eu faço umas cagadas, não adianta nem falar nada, aí como a gente socar de corda, eu só vi uma outra opção pra vocês, ó, se você tiver um biscoito, pode ir biscoito, tá, a cor do biscoito, olha, olha o que acontece, ele perde aquele prato acinzentadão e ele ganha uma cor que tem que ficar, ó, vou pegar tudo agora, ó, vou deixar o pigmento, vou jogar ela pra baixo. Agora você já aprendeu o resíduo, agora eu tô só fazendo, só aproveitando aqui a parte das pássimas, mostrando como a gente muda a cor, porque quando a gente foi fazer, a gente viu que era concreto e falou, nossa, aí a gente jogou preto, aí a gente jogou marrom, já tem o verde, aí a gente jogou verde, aí ficou muito legal. O concreto, então, ele tem nota de marrom, ou alaranjado, e tem um pouco de verdinho, olha aí. É pouquinho? É pouquinho. É, mas dá pra perceber muito, olha aqui perto. Você aí de casa, escreve aqui embaixo. Dá pra perceber ou não dá? Olha que legal. Olha que tá óbvio, gente. Então eu vou falar por vocês, tá? Pra gente estar aqui pertinho, a gente viu um tom que não tinha nada desse tom meio marronzinho de fundo ali, aí agora quando a gente coloca essas pouquíssimas gotas, muda bem. Vou mostrar do lado desse outro, ó. Eu vou jogar aqui, como vocês já veem. Higienizem o frasco, sempre lavando, e depois lavando só com água e depois passando álcool, tá? Olha como ele fica grosso. Por isso que deu aquela jarra de pico na vez. Não, dá pra ligar. Jarra funil, tá gente? Porque esse fica grosso mesmo, né? E depois, quando você terminar de fazer, é legal você passar um álcool, fecha e passa um álcool em todos os fósforos, tá? Pra nenhuma, pra nenhum rótulo ficar soltando por conta da luzidade do produto. Olha, legal. Então ó, vou mostrar a cor pra vocês, olha que legal. Como eu tinha dado uma exagerada no preto, ele ficou mais escuro. Mas olha, como fica o mesmo tom, tá vendo? Esse aqui mais claro, que dá pra ver mais, que tá mais claro, dá pra ver mais o verde e o marrom, mas a cor é a mesma, ó. Só a tonalidade. Agora, pra finalizar, olha a ideia que a gente teve. Essas etiquetas tem lá no nosso rótulo, no nosso site pra vocês, gratuito. Literpaiva.com.br, tá aqui embaixo o site. Lá tem milhares de rótulos pra vocês conseguirem profissionalizar aí o trabalho de vocês, tá? Então esse aqui não deixa de ser um sabonete glicerinado. Então o que a gente fez? A gente aproveitou que a gente já tem um sabonete glicerinado ali, e a gente colocou um rótulo pra sabonete glicerinado, tá? Ah, aquele que é de gel de banho. Que é do bem que a gente tá vendendo aqui. É facinho. Como ela é branquinha, dá pra você, tá? Fazer uma edição aí em cima. Tem que colocar gel de banho, ó. Como ele é redondo, você tem que passar bem na mão na borda, na unha. Tá? E olha o que a gente pensou, gente. Pensou? Vou pegar a etiqueta. Falei de royal, hein, meu Deus. Olha. Coloca de lado. E vira um lacre, olha aqui, ó. E aí? Curtiram? Facinho de fazer, né? Muito legal saber que você consegue colocar glitter. A gente já colocou semente, né? A semente de maracujá que a gente achou que era enorme e que não ia ficar suspensa, ficou. Então vai fazendo testes aí. O legal é que dá pra você colocar mais goma xantana. Não que eu acho que precisa, porque ele já tá bem grossinho. Mas a textura no banho é muito legal. Ah, eu posso aumentar a hidratação? Pode, extrato? Pode, tá? A glicemia de destilada a 5% já tá muito legal. Então é só agora você arrasar. Escolher a cor, escolher o cheiro e, ó. Mandar super bem aí na sua produção. Tá bom? Aprendemos mais uma? Check! Então, ó. Até o próximo vídeo. Obrigado pelo carinho por tudo. E até já. Beijo! Tchau!